Concluídos os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Vamos juntos contemplar e meditar o 15º dia da novena em honra aos três meses com São José. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O tempo foi passando e já se aproximava o dia de apresentarmos Jesus no Templo de Jerusalém e a data da purificação de Maria. Uma noite após o jantar, os dois meninos já dormiam e ficamos ao redor da mesa. Zacarias se perguntava sobre os mistérios que nos envolveram nesses tempos. Isabel, mulher sábia, revelou como que profetizando. Os nossos olhos estão vendo a pontinha da linha do novelo. Se estamos maravilhados com tudo isso, imaginemos quando todo novelo for desenrolado. Os olhos de Zacarias marearam. Em seguida, fomos quatro ao quartinho onde estava João e Jesus. Ficamos ali por um tempo em silêncio, em uma contemplação profunda e cada um rezava no seu íntimo, o seu louvor mais profundo. Quando o dia amanheceu, nos despedimos da família amiga e partimos com cautela para Jerusalém. Já fazia quarenta dias que Jesus havia nascido. Precisávamos, então, cumprir nossa lei. Nosso projeto era o de que, depois da apresentação, seguíssemos para Nazaré, mas não foi bem assim que aconteceu. Conselho de São José para você. Faça seus projetos, mas não receie em mudá-los, abandoná-los ou adaptá-los quando Deus apresentar os projetos dele para sua vida. Deus, Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus, Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que, por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com São José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é.